E aí Boas e pessoal tudo bem com vocês vamos aqui para mais uma gameplay aqui do nosso Call of Duty 2 Vamos que vamos E aí como é que a coisa corre Tenho feito poucos vídeos mas Eu também não gosto muito de satanarar o canal com muitos vídeos Está bem filho E vamos nós Vitória Estarlingrad 1942 Estarlingrad 1942 German forces having reduced the city to rubble in a massive aerial bombardment meet with heavy resistance as the Soviet Red Army throws its entire force into the defense of Stalingrad In the chaos of constant warfare battle lines have dissolved the ruins of the city have been divided up into hard points surrounded by no man's land The German tactical advantage of the mechanized blitzkrieg and its coordinated infantry and tank attacks is rendered useless in the concentrated street fighting Threatened with execution if they retreat the Soviet troops have no choice but to push forward into the bloodbath Uuuuuh Promete esta missa me promete É oito dezembro de 1942 Me di ideias Stalingrado Menos 30 graus Menos 30 graus Oh amica se que está frio Vasili take second squad and repair the field phone wire I'll clear these buildings with first squad and meet you on the other side Go Go Onde é que é que tem que é Whid God Oh aay jezer Ser que que oeste a誰 Toca a madre Aay jezer Oh aay jezer Eu tenho que ir aqui dentro Proteja se diz ele Toma Ixi já pôs-te uma granada Estas construções com a primeira equipe e te conhecem no outro lado Aaaaah que telefónico Vamos lá Por aqui Aaaaah é aqui Nas hermos prontos A na parte da arma de tirada O que são os fascistas? Os fascistas! Toca! Doce que foi choca Está errada Ah! Outra vez uma granada, não é? Sempre uma granada, não. Vamos aqui, vamos aqui a serrotária, anda aí, anda aí! E aí, vai, 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 está aparecendo aqui, man. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos ver o que é isso O que é que é isso? O que é isso? Ai mas uma enganada outra vez Aaaaaaaaaaah Baixinha do caralho Os bandidos falam Ow! Também se tornando o tronco na 2ª nobramento! ırcão! BATAROS! AQI! AQI! MAGEM! HAQI! AQI! 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 E aí E aí E aí E aí Tá fácil Acá não é que eu estava atirado mesmo que eu não estou vendo O que é que eu estou vendo? Ah, peguei a granada outra vez... Oh, necass... Que tanta fácil... Que tanta fácil... Que tanta fácil... O que mais fascista? O que mais fascista? Não tá fácil Não tá fácil Não tá fácil Não tá fácil Não não Tá fácil Não é melhor Não é melhor Não é melhor É o fascista! Aquele pão rompido! Lá no frente! Não é melhor A chapa do pão rompido! Lá no frente! A chapa do pão rompido! Lá no frente! Você pobre fascista! Chegou aqui apenas para morrer! O que você tem? É isso aí É isso aí É o campeão É 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 E aí A gente vai abrir o pessoal e aí não foi assim a gente vai abrir o pessoal a gente vai abrir o pessoal Um dos 3 Por que vai ser que ele vai se derrubar? Vai ter o 6 Olha que 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 é o Não sei qual é que que será o Eu tenho um! Eu tenho um! Eu tenho um! Eu tenho um! Ah, filho, é isso que eu quero que você não vai. Que a gente vai lá? Avança para as posições! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Avança! Eu não estou a pegar! Avança! Ao fronte! Avança! Ah, eu estou com isso. Mas isso está demais. Mais, próxima! Vamos lá! Um, vamos lá! Hum... Hum... Partida dos Movidos PUSHA ... isto não está fácil Olha ai o laitinha.... Não se esqueçam do laitc Não é nada... ai ai que é gemeinsam... morre!!! Vá! 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 Vá pessoal! Vá! Ganar nada! Ganar nada! Ganar nada! Ele vai te dar em espreito! Mestre, venha contra nós! Você tem que ser preparado! Muita os fascistas! Cofar-me! Como é que eu vou sair daqui, Man? Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Descubra a granada! Enfim! Os alemães! A parte dos crenos! Para o centro! Que bom! Os alemães estão indo no campo! Os alemães estão indo no campo! Mas deixem frecuendo um campo. Os alemães estão indo no campo! Os alemães estão indo no campo! Terminei ao campo! Mexte! Mexte! Nos alemães estão indo no campo! Escreve-se os os! Temos um desac Remote! O que é que podemos usar a granada, não? Eu sei qual é o objetivo, mas eu vou mandar a granada. Ah, já sei, eu vi. E aí? É um MG-42! Elevem, guarda! Calma na rede! Over by the rebel! Over to the zone! Come on! Come on, stand! Acquipa de maybe! É um dos germans! Behind the supply glade! Kill those fascis! Kill him! Sogirte-se-se! Exame! Enemies! Exame! 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 Ah, ele está chegando a...? Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. O que é isso? a continuar ahhh quase ahhh é difícil agora a arma, pa outra Oh, não tem tempo de sair irmão, fã, que merda lá! Seu pequeno filho, eu já vou dizer que eu morro Não dá pra mim... Assim, não. Não, não. É isso aí, não dá pra lá. Não, não dá pra lá. Oh, trovo, trovo. Ah, dá pra lá. Ah, dá pra cá. Ah, dá pra cá. Ah, meu... Isso é bom. Sim filha deixa para gravar agora Sim filha Ah mais uma granada Oh Onyx mais as granadas mas vai acertando uma batata Homem vai Bada 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 Não vai dar uma vez que tentei aqui. É tudo me ajuda, irmão. Opa! Ai que chato, gente! Tá, tá. Ah, certo, eu estou com medo. Que está foi uma das granadas! Ah, o mato fack, uma das granadas. O que é isso? Eu acho que não é nada mais o que é isso Luta Zanzeca! Ano de Vecha na Arte! I'deco! Ais! Luta Zanzeca! Ais! Move on! Proteto Másher! Run! It's an MG 42! Ais! Luta! I'deco! Arte! I'deco! La da! O que é isso? um 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 p Ah a galenada vai morrer para a galenada Ah pois é bebe Ha 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 Estaca todos livres venga bebe Ao invés do bolo Hã Não há mais carros Má mais carros mesmo O que é que vai lá pra pegar tudo ali É bela é um bruto Vamos lá! Pô! Nunca foi! Para o resto! Já foi! Para o resto! É que são tão maludas! A ver... Ah, eu não quero nada! Que é 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 que O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?